Música Bóssice 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 A presidência Bóssice 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 Vai pra certeza Vai pra certeza Vai rodando Tranquilo Marca, marca Mais rápido Mais rápido Mais rápido Bora, trabalha junto Entrega, vermelho Eu tô jogando um pouco Comece a responder de cima pra esquerda Bora, pro outro Certo, vó Bora, prazer Joga no pezeria do bolo Joga no pezeria do bolo Joga no pezeria do bolo A mão alta Cês jogando em pezeria do bolo Certinho, vó, vó Cacinha, vó Joga no bolo Joga no bolo Cê quer ver cabelo Cê quer ver cabelo Cê quer ver cabelo Bora, 주 pai arrasa hein cabelo A alfa, moçul Joga devia Cê quer ver Cê quer ver Joga devia Cê quer ver cabelo Cê quer ver A mesma mão A mesma mão Cê quer ver Aê cê quer ver É isso vai Vai! Vai! Vai tudo! Aproluta! De novo! De novo! Opa! 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 Três de cima! Três de cima! Não é presídio! Não tem gente! Não tem nada não! Não tem nada não! Não tem nada não! Não tem nada não! Vai! Lope! 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 Vai respeitar! Vai para aí! Lope! Lope! Cuidando! Lope! 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 De novo! Pesa a mão! Pesa! 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 Lope! 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 Roda a terra! Se protege! Coloca um gancho… Bate do lado! Bora! Mantendo! Bate! Bate do lado… Você está usando! Lope! Lope! Vamos lá! Respira! Vamos lá, ó! Nossa! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem!